Bom dia, caro ouvinte, é com imensa alegria que estou aqui com você e estou também aqui abrindo a live da nossa fanpage para que você possa estar participando pela rádio, pela live, não importa por onde, o importante é que nós possamos estar numa conexão plena e total. Bom, e eu fiz um pouquinho antes umas perguntas aqui para o pessoal na live, o que eles gostariam que eu abordasse no programa de hoje e o que mais ficou ali na dúvida deles foi sobre excesso de preocupação na cabeça, esses pensamentos que não saem, por que a vida fica tão estagnada, como que eu vou manter o foco, aquela inconstância, uma hora eu vou com todo aquele foco, de repente eu paro, daí entra uma desmotivação, daí também tem medo de tudo, então ele gera uma insônia e ansiedade. Daí eu juntei tudo isso, porque isso tudo tem a ver com uma única coisa, com a nossa dificuldade de agir. O ser humano, ele tem uma força de ação muito grande e quando você começa a agir, começa a fazer as coisas, tudo se movimenta e quando você não age, tudo fica parado. E daí, o que acontece quando a gente fica com muita preocupação na cabeça? É quando você está só se pré-ocupando, então tudo que tem essa palavra pré é uma coisa que você faz antes de uma ocupação. Então, o que você deveria de fazer era se ocupar com aquilo que realmente é importante. Daí a pessoa não se ocupa com aquilo, ela fica numa pré-ocupação, é como se eu falasse, olha, eu vou pré-fazer a live, eu vou pré-estar aqui na rádio, mas eu não venho até aqui, eu não estou aqui, eu fico sempre nesse pré, ou seja, num pensamento, em alguma coisa que eu gostaria de fazer, uma intenção que eu tenho de fazer, mas que eu não vou e faço. Então, isso tudo vai tumultuando a mente e a sua cabeça vai ficando cheia, quando você vê, você está com a cabeça até pesada e aquela coisa que não adianta você dormir, não adianta você fazer nada, que fica aquele peso, é o peso de coisas que você sabe que você precisa fazer e que você não faz. E daí você fica só se ocupando com o pensamento, aí eu devia fazer isso, eu devia fazer aquilo, eu devia fazer aquele outro e acaba isso não gerando uma ação. E aí você fica com essa, um monte de coisa, você fica preocupada com o filho, preocupada com o marido, preocupada com isso, preocupada com o trabalho, preocupada com o dinheiro, com a falta de dinheiro, com um monte de coisa e tudo isso fica só aqui, e daí você tinha que fazer um stop e falar assim, pera lá, o que é que eu preciso fazer? O que é que todas essas coisas que estão acontecendo na minha vida, qual é a ação que eu devo tomar para que eu possa realmente tirar da cabeça e colocar no lugar certo, que é a mãozinha e no pezinho para agir? E é justamente isso que gera a ansiedade, porque o ansioso, ele está extremamente preocupado. Você quer ver uma pessoa preocupada, é ver uma pessoa ansiosa, mas ela está girando sempre em círculo na preocupação dela, ela não está no movimento de ação, por mais que ela possa fazer muitas coisas, o ansioso até faz aqui e acolá, ele não faz aquilo que é prioritário, ele não faz o que é importante para ele naquele momento. Então ele vai fazendo um monte de coisinhas, vai se ocupando com coisinhas que não são relevantes para aquilo que ele realmente quer, para aquilo que iria trazer um alívio, e aí que vai também ocupando a mente com um monte de coisas que vai gerando uma ansiedade. Então essa ansiedade dessa pré-ocupação, quer dizer, o que eu vou me pré-ocupar, ou o que eu vou estar fazendo lá na frente, vai tirando a sua mente do centramento do aqui e agora. Então a única coisa que existe, a força do nosso poder de ação é agora. Quando você fala, eu vou fazer tal coisa, você já mandou um comando para a sua mente, eu vou fazer, a sua mente começa a trabalhar para que você possa ter energia para realizar aquilo. Daí a pessoa acaba não fazendo, daí você por algum motivo não faz aquilo que você se programou, que você meio que deu esse comando, essa ordem para você. Daí a sua mente que se preparou, todas as suas sinapses, juntou aqui e acolá para você fazer aquilo e você não fez, há um desperdício de energia. Esse desperdício de energia, ele retorna a você te gerando peso. E é isso que o ansioso faz. Ele se programa para fazer um monte de coisas, mas ele não faz nem a metade do que ele se programou. E ainda quando faz, faz alguma outra coisa que não tinha nada a ver. As preocupações advêm disso também. Então como é que a gente vai aliviar este peso da nossa cabeça? Você vai simplesmente, diante de tudo que você está ali vivendo, você vai selecionar uma coisa. Uma única coisa que seja realmente importante para você fazer. Então você vai falar assim, eu vou fazer isso. E daí você dá este comando e vá e faça aquilo. Na hora que você faz, você tirou da sua cabeça, foi para uma ação, movimentou a sua vida e isso te traz um alívio mental. E te traz energia e disposição para fazer as outras coisas. Agora, por que é tão difícil a gente tomar uma ação? Por quê? Por que que de repente a gente sabe o que tem que fazer? Nós ficamos com isso aqui na nossa cabeça, temos todo um script aqui, mas a gente não vai para o fato em si. Porque toda vez que você toma uma ação, você sabe que algo irá... Você vai ter que abrir mão de alguma coisa. Porque toda ação vai gerar um movimento. Você vai falar assim, como é que eu saio dessa estagnação da minha vida? Porque por mais que ela esteja estagnada, está estagnada, mas está seguro. Quando você começar a fazer alguma coisa, as coisas vão movimentar. Vão fazer, vão criar e você não tem mais o controle, o domínio sobre isso. Você sabe que você vai realizar tal tarefa, mas a partir daí, você não tem o domínio, você não tem a segurança dos resultados, a garantia dos resultados. Então, gera um medo. Ah, e se eu fizer isso, poderá acontecer isso e isso e aquele outro. Esse monte de si que poderá acontecer, essas probabilidades, faz com que a pessoa fique só com medo dessas possíveis consequências, ou então ela fique esperando um momento X, onde ela vai achar que tem controle absoluto dos resultados. E este momento nunca chegará. Porque é como se você se lança uma pedra no rio e você não sabe quantas ondinhas vão formar. Mas você sabe que você precisa lançar essa pedra no rio. E compete a cada ser humano lançar, lançar a sua ação, lançar a sua vontade daquilo que você quer fazer. E ter a convicção, a certeza plena de que a partir do seu movimento vai ser movimentado outras situações, outras circunstâncias para que venha o melhor para você. Aí que vem a gente resgata a nossa fé. Ser humano falta fé para ele. Fé nele, fé em Deus, fé na vida. Fé de que as suas ações irão promover coisas boas. Essa falta de fé faz com que a gente fique estagnado e se aprisione. E daí ficamos querendo só ficar pensando, pensando, pensando como se fosse acontecer alguma coisa de diferente com os nossos pensamentos. Não vai acontecer nada. A sua vida só vai mudar a partir do momento em que você colocar a mão na massa e realizar alguma coisa. Então, para tirar, para sair desse ciclo de ansiedade, para sair dessa desmotivação, porque o que é desmotivação? Toda vez que tem um D na frente, um A na frente, quer dizer, você tem uma motivação e você mesmo rouba a sua motivação. E você está roubando a sua motivação justamente porque você não está colocando energia e foco naquilo que você quer fazer. Daí tem uma pessoa que falou assim, nossa, eu me mantenho no foco, daí eu vou com tudo naquele foco, mas de repente acabou o foco, desperdicei, dispersou. Então, aquela coisa que você está indo, você está fazendo, você está naquele foco, daí você começa a ver que as coisas começam a se movimentar e as coisas começam a acontecer, daí bate aquele friozinho na barriga. Opa, melhor eu não fazer nada. Então, a gente acaba se podando, se autolimitando com medo de que venha acontecer alguma coisa da qual você não quer. Daí, a pergunta bacana que você pode fazer para você é a seguinte, se tudo continuar do jeitinho que está, se a sua vida continuar exatamente do jeitinho que está, daqui durante 10 anos, você vai olhar para a sua vida e ela vai estar exatamente assim. Você vai estar feliz? Você vai falar assim, pô, legal, está bacana. Se está bacana, então continua fazendo as coisas que você está fazendo que está legal. Agora, se vem aquela coisa, nossa, 10 anos eu vivendo exatamente isso? Não, não quero. Então, daí você não tem o que perder. Então, você tem que se lançar na ação. Essa é a força que vai te motivar a agir. Porque se você ficar simplesmente, ai, mas isso, isso e aquilo, se você não fizer, nada vai mudar. E se nada vai mudar, tudo vai acontecer exatamente como está. Se você aceita que daqui 10 anos você estar assim está legal, ótimo. Mas se você não aceita isso, você acha que isso não é bom para você, então você está mais do que pronto de ir para frente, de arriscar. E quando a gente fala de arriscar, nós estamos falando de você realmente sair dessa zona de conforto e ir adiante com fé. Fé de que as coisas vão melhorar, fé de que você precisa colocar a sua vida em movimento e que a sua vida só se movimenta através de você. É você que vai movimentar o caldeirão da sua vida, não é ninguém mais. E não adianta você ficar pensando só. O pensamento tem força, mas a ação tem uma força estrondosa. Não adianta você ficar só falando o que você quer fazer as coisas. A fala tem força, mas o movimento da ação é milhões de vezes maior. Quando nós pensamos na teoria quântica, da movimentação quântica das células, dos prótons, dos elétrons, um elétron muda de uma órbita para outra, assim que ele já está cheio aqui e ele vai mudando. Vai sendo ali, nesse exato momento, há um elétron seu que está saindo de uma órbita e indo para outra, e aí criando movimento. E eles desaparecem e aparecem. E nesse desaparecer e aparecer é que existe um movimento e existe esse quântum de energia que vai formando e te dando força para a sua realização. Agora, você imagina se um elétron ficasse pensando em dar esse salto quântico ou não. Ah, vou dar ou não vou dar? Vou dar ou não vou dar? Ai, que garantias eu tenho que a hora que eu der esse salto quântico, eu vou me neutralizar ou vai? O que vai acontecer? Ele simplesmente segue o fluxo natural dele, que é dar esses saltos, que é se movimentar. Quando o ser humano não se move e não age na vida, não faz aquilo que ele sabe que tem que fazer, ele coloca algemas em si mesmo e ele vai indo no antifluxo. Então, o fluxo da vida é movimento, é ação constante, é algo que está terminando para iniciar uma outra coisa. Nós estamos sempre finalizando algo, iniciando algo. Essa finalização, às vezes, é sentido por nós como perda, como acabou, mas é necessário que acabe algo para que o novo venha a existir. Senão, não há vida. Olha o nascimento de um bebê. Ele está lá dentro de um útero e ali tem vida para ele. Durante nove meses, ele está ali naquela vida, está crescendo, aquilo está bom, mas chega um determinado momento que ele precisa sair daquele ambiente, daquele útero que foi confortável até então, para que ele possa adentrar num outro espaço mais amplo. e neste momento, ele precisa, este feto precisa de fé na continuação da vida, porque ele percebe que ali já está apertado, que ali já não tem mais como viver daquela forma. Foi ótimo até aquele instante, porque gerou toda a possibilidade de vida, de crescimento dos seus órgãos e tudo mais, mas chega um momento que o próprio espaço físico do útero já não comporta mais e ele precisa sair. Então, é aí que vem o primeiro impulso de fé no ser humano. Então, se você está vivo, você saiu do útero de sua mãe. Então, você teve um lampejo de força e de fé de continuar e de seguir e que te trouxe até esse espaço amplo que é o nosso mundo. Então, quando nós nos vemos sem motivação para agir, é quando você fala assim, eu estou querendo me segurar no útero. Quero que você guarde isso na sua mente, que isso aí às vezes passa a ser um comando. Você fala assim, eu estou me segurando no útero. Já está tudo apertado, já não aguento mais, já não dá mais. Foi bom até agora? Então, você agradece esse útero. Você agradece a tudo isso que aconteceu com você até agora, mas que você precisa ir mais além, você precisa ir à frente. E daí, no momento em que você se coloca neste movimento, você começa a ter vida. Vida é movimento. Então, essa coisa de estar estagnada, estar com a mente sempre muito ocupada, ficar com medo de tudo, então eu não consigo dormir porque eu fico lá com medo, fico naquela ansiedade. aquela história de não deixou trazer a coragem, a fé, que a vida é boa e que você só precisa estar dando os passos para isso. E teve uma pessoa que falou assim, é como lidar com culpa, com arrependimento, aquela culpa até de ter perdido oportunidades, aquele sonho dourado parece que foi embora. Se o teu sonho dourado foi embora, se um trem passou e você não estava presente naquele momento, não significa que o seu sonho foi embora, ele foi simplesmente aquela oportunidade, daquele jeito, foi embora, mas se o sonho é seu, então essa oportunidade de você criar e recriar e viver o teu sonho, ela ainda existe. O fato de às vezes a gente perder oportunidade, a gente perde muita oportunidade na vida, sim, porque estamos dormindo, porque não estamos assim, tão acesos. E daí às vezes passa, passou, mas passou uma, mas a vida tem milhões de oportunidades. E uma vez que você perdeu uma oportunidade, eu tenho certeza que você vai estar muito mais atento, a sua mente vai estar muito mais ligada para as próximas oportunidades que vão surgir e que haverá sim uma forma de você ir em direção ao teu sonho dourado. Aquele, aquela oportunidade, aquele trem que você ia pegar para te levar até onde você queria, aquele trem passou, mas existem outros e que você precisa apenas de estar atento. Então, quando a gente perde uma oportunidade, isso dá um comando, você pode transformar isso num comando na sua mente de agora eu vou ficar atento às próximas, já sei como que eu fiz para perder um. agora se a gente fica que curva, porque eu perdi naquele arrependimento, naquela coisa, isso daí você vai, sabe, dando uma encebação na sua mente, te mandando de estagnada e vai ficar chorando aí as pitangas, não adianta isso. Isso não te leva no movimento. Então, reconhece, aceita que você dormiu no ponto, naquele ponto, mas que agora você aprendeu e não vai mais dormir. Porque se você continuar se lastimando, você vai continuar dormindo. Porque você vai estar o quê? Olhando para o trem que passou. E daí o trem que está passando agora, você vai perder de novo. Então, tá, sabe, você perdeu um, mas você está agora atento aqui para ver o próximo que vai passar e com certeza vai passar o próximo. Porque a vida é plena de oportunidades, porque a vida está em constante movimento. Então, seja lá o que você sonhou e que você achou que foi num trem, provavelmente aquele trem não era tão bom para você. Eu me costumo falar isso. se eu estive dormindo, tá, dormi, podia ser que seria maravilhoso, nós não temos garantia. Quando a gente vive a vida e abre mão das garantias que a gente quer dar para a nossa vida, nossa, como fica mais suave, como fica mais leve. Porque daí você se solta no fluxo da vida e vai só na sua confiança plena, agindo de acordo com aquilo que bate no teu coração, com a certeza que você tem, que você está agindo no melhor e que você está movimentando uma força de vida dentro de você e é isso que te coloca no estado de receber mais da vida. Então, sai desse estado, dessa paralisia, dessa coisa que vai ali, te atralhando, atralhando, atralhando e faça isso que eu te falei, coloque agora uma única ação, uma única ação, um único pensamento que você fala, eu vou agir isso, você já traz uma fluência para a sua mente e esse peso da sua cabeça ele vai esvaziando. Ficou com a cabeça pesada, você fala, opa, tem alguma coisa que eu tenho que fazer, vamos aqui, vamos eleger uma ação agora, já, elege, vai e faz, daí você vai cada vez mais tirando esse peso, é como aquele armário que está lá cheio de coisa, bagunçado, daí você fala, esse armário bagunçado, esse armário bagunçado, o que você faz? Você vai ficar só pensando, esse armário bagunçado, ou preocupado que o armário está bagunçado, que as prateleiras vão poder cair? Não, você chega e fala, bom, hoje eu vou arrumar pelo menos uma prateleira, não vai dar para arrumar todo esse armário, que é muita coisa, mas eu vou arrumar uma prateleira, e daí você vai lá e arruma uma prateleira, ai, o alívio que te deu, então você vai arrumar uma coisa por vez, uma coisa por vez, e daí nessa uma por vez, uma ação por vez, você vai entrar no movimento da vida, e isso vai te trazer abundância, em todos os sentidos, quando a gente está falando aqui o pessoal até também falou assim, como que eu vou acabar com a escassez? A gente pensa em escassez, porque a gente está o tempo inteiro no pouquinho, até mesmo quando eu estou falando dessa questão de fazer o movimento, de ir atrás, a gente está sempre olhando para aquilo que perdeu, então veja, eu perdi uma oportunidade, então eu estou na escassez, como se só existisse uma oportunidade, mas existem milhões de outras, então é a sua mente que tem que ser colocada nessa abundância, e não simplesmente ficar presa ao que perdeu, uma mente que está presa na escassez, ela está sempre olhando o que falta, ela não está nunca de olho no que tem, então ela estaria olhando o tempo inteiro no trem que passou, que acabou, que foi, aquilo ali acabou realmente, mas e o olhar para todos os outros que ainda estão por vir? Então mudar a sua mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, de prosperidade, é você estar sempre olhando para tudo aquilo que se tem, e não para tudo aquilo que não se tem mais, e isso é um comando também que você dá para a sua mente, isso é um hábito também, a gente se habitua a ficar se lastimando das coisas que foi, que passou, que aconteceu, que perdeu, que não sei o que, ah, perdeu, mas e o tudo que tem? É como um feto que ia ficar se lastimando porque aqui ele perdeu aquele conforto do útero, mas e toda a abundância das oportunidades de uma vida, sair deste mundo líquido para entrar no mundo aéreo, que é o nosso mundo? Olha as riquezas, as oportunidades, ele consegue caminhar, fazer um monte de coisa, ali ele estava paradinho, encolhidinho, então ficar preso aquilo que já se tem, que já se acabou, é que faz com que a gente fique nesse sentimento de escassez, então não tem mais nada, não existe mais esse útero, acabou, não vou mais receber o alimento pelo meu cordão umbilical, não, mas agora você tem uma boca para você poder comer e saborear outros sabores, então é essa, é essa visão de abundância, então se você tem um pensamento de escassez pequeno, você vai fazer isso, o útero já não cabe mais, foi bom, mas olha tudo mais que eu tenho, e comece a olhar e a perceber as coisas que estão aí à sua frente que você não está vendo, e se você olha e só vê coisa faltando, você ainda está preso no útero, você ainda está preso em coisas que faltou, que está ali faltando, e que se está faltando, e que se já acabou, é porque tinha que acabar, porque o ciclo acabou, então não é que você perdeu, é simplesmente o ciclo acabou, e você está agora num outro ciclo, num outro movimento, entrar neste fluxo, é entrar neste movimento, é estar na vida, é estar na confiança, é estar neste movimento que te impulsiona a seguir, isso tudo eu digo que é o próprio milagre da vida, só que para você entrar neste milagre da vida, você precisa confiar em você, você precisa agir, tem algo que ninguém pode fazer por você, que são as suas ações, eu posso estar aqui falando para você, eu posso te dar dicas de como você fazer, eu posso aqui fazer alguns exercícios para te fazer essa movimentação, mas é você que tem que ir e fazer, é como uma mãe que vai dar um alimento para o filho, ela pode ir à feira, comprar os legumes, cozinhar, fazer a papinha, colocar a comida na boca, mas quem tem que engolir e mastigar essa comida, é a própria criança, a gente não pode mastigar e engolir a comida pelo outro, então há uma parte que compete só a você e essa parte que compete a você se chama ação, é agir com aquilo que você já sabe que pode agir, sem ter a garantia, quando você coloca um alimento na boca que você mastiga, que você engole, a partir do momento que você engoliu, você não tem mais o controle de como que este alimento vai entrar no seu estômago e vai fazer toda a digestão, de que maneira que o seu organismo vai tirar as proteínas daquilo ali e expelir aquilo que não serve mais, você não tem mais esse controle, mas você tem fé, você tem a certeza absoluta de que o seu organismo vai saber digerir tudo aquilo, selecionar o bom e expulgar o que não é bom, mas que a sua parte era só colocar e engolir este alimento, selecionar os melhores alimentos para que você possa comer, mas depois daí você não tem mais controle, então as pessoas que temem agir é porque elas estão querendo controlar o incontrolável, elas estão querendo entrar lá com a comida e ver o que o estômago está fazendo, como é que o seu intestino está funcionando, você está querendo fazer uma coisa, um serviço que não te compete, é o fluxo da vida, é o fluxo do seu organismo. Agora compete a você que alimentos você vai pôr, compete a você escolher as suas ações, o que eu vou fazer e depois entregar. Essa entrega é uma entrega de fé, essa entrega é uma entrega de eu confio no fluxo da vida e daí você vai, e se porventura surgirem algumas reações que foram desprazerosas, daí você vai ver isso como um aprendizado, então vai que você comeu alguma coisa e aquilo foi duro a sua digestão, você já sabe que aquele alimento não é o melhor, daí você aprendeu, na próxima vez, você já não vai ingerir mais aquele alimento, mas você não sabia antes de ingerir que aquilo te daria uma má digestão para você. Então, todos os dissabores, eles são só a forma de você olha, isso aqui não é tão legal, então vamos aprender. O que acontece quando a gente tem algum dissabor? Ah, então não vou comer mais nada, ah, não vou ficar, então é melhor eu não comer, vou ficar na dúvida, como isso ou como aquilo, ingiro isso ou ingiro aquilo ou outro, faço isso ou faço aquele outro, daí você vai ficando com a cabeça cheia, tudo parado aqui e não deixa o fluxo andar. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é selecionar uma ação. E nós vamos agora aproveitar esses dois minutos e eu quero fazer uma mentalização, um comando mental para dar para vocês. Então, neste momento, eu quero que você silencie e nós vamos todos juntos entrar numa sintonia de abundância, de fluidez e de vida. Então, agora eu quero só que você feche seus olhos, respire profundamente, sinta o ar entrando e saindo. Este é o movimento natural que você faz de puxar a energia universal através da respiração e exalar. e o seu coração está batendo no ritmo que lhe é saudável e essas batidas do seu coração te traz a cadência do seu campo quântico pessoal em equilíbrio e você não controla as batidas do seu coração, mas você sabe que ele está aí jorrando todos os nutrientes para todo o seu corpo. Isso. E agora eu quero que você amplie os seus olhos, os seus olhos se transformem em dois faroletes de luz e esses dois faroletes de luz iluminam agora todo o espaço que você vive e faz com que você enxergue neste exato momento todas as possibilidades que a vida se apresenta para você. E de todas elas você vai agora eleger uma. Uma das possibilidades. Aquela que bate no seu coração e que você sabe que é a correta, que é o bom a fazer. os seus olhos focam em uma. Algo que você se propõe a fazer hoje traz para perto de você. Joga essa energia no seu coração que bombardeia o fluxo de força e de impulso em todas as suas sinapses e esta força vai para as suas mãos para os seus pés e te traz uma vontade de agir e de executar exatamente isso agora. E é essa força que irá te motivar na ação construtiva do caminho que se descortina a você. Inspire sinta essa força essa energia te impulsionando e essa é a força da sua motivação em mover a sua vida no caminho de luz que você está aí na sua frente. Um dia lindo para você com toda a força e alívio da sua mente vá e faça um pouco de comente. Deus te abençoe. Legenda por Sônia Ruberti